Música Felinho ou tio Gueda, se liga! Essa experiência faltava, eu sempre falei para vocês que meu off-road era muito fraco, aliás, devo dizer que ele era zero, e hoje quero agradecer muito a Yamaha por essa experiência e por melhorar o piloto que estava adormecido em mim há 34 anos. Estou aqui na Guararema Off-Road, é o YRA, onde você pode vir filho, se desenvolver, o valor é muito mais baixo do que você imagina, e você já tem a moto, tem os equipamentos, então você só precisa vir até aqui. E para mim foi importante, porque a gente fez uns treinos aqui, uns exercícios, depois até fomos para uma trilha, vou colocar um off-board, vou fazer um mix, e sabe, eu posicionar o meu corpo o oposto é uma coisa nova para mim e difícil, porque é muito engraçado, porque é o seguinte né, vamos lá, eu comecei andando na rua, então você vem com um vício de estrada, quando você pega e vai para a pista, qual que é o vício de estrada? Você não carena, você não se posiciona, você fica com o pé na guia da pedaleira, você fica com o braço tenso e tal. Aí você, que nem nove anos aí de pista, a gente vai se desenvolvendo, começa a soltar melhor aqui o tronco, começa a pendular, traz a moto para onde você precisa, fazendo o teu corpo virar um vetor, um flap, então o pêndulo é um aliado na moto velocidade, e aqui o pêndulo da moto velocidade, ele é um inimigo, então por exemplo, aonde eu deixo o joelho aqui leve para apoiar no asfalto e limitar a inclinação mais ou menos, aqui é o contrário, a perna de dentro eu deixo esticada e firme, porque se ela ficar boba, você torce o joelho, então você deixa ela fazendo um peso na moto e ao mesmo tempo se dá uma escapada alguma coisa, você corrige com essa perna, então é uma perna que você não pode deixar boba. E aí você vem com o tronco ao contrário, o quadril também, e aí onde esse braço você faz o ângulo, aqui você deixa tranquilo e faz o ângulo nesse braço ao contrário, reacelerando com um ângulo de 120 ou aquela mão que eu sempre falei para vocês de controle remoto. Então isso eu comecei a bater pino, comecei a treinar aqui, vim fazendo as voltas e tal, dá uma olhada. E aí 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 meu, para mim era muito difícil eu tentar fazer assim, reacelerar assado, tal, não sei o quê. Cara, um exercício muito bom para o antebraço, inclusive. Quero agradecer demais o Buchecha também que me deu uma atenção aqui, do Caraco, o Gian, o Lanner. Pô, pessoal aí, queria mesmo que eu desenvolvesse esse, como eu falo, o lado oculto da lua do Durval Careca. Você gosta né, eu sei que você gosta dessas coisas. Então assim, para mim foi muito legal, inclusive o tato que você pega com a moto, o equilíbrio do conjunto, sabe, é totalmente diferente. E aí a gente foi para uma trilha mais apertada, deu uma estreada inclusive, vacilinho, vacilinho chique, mas precisava também, era importante. Tava rindo do outro colega, você vê né, você ri do outro, vem para você, então você não pode rir do outro colega porque senão zoeira. Não, aqui a gente estava todo mundo brincando também, mas cara, pega essa trilhinha aqui, foi bem louca, vou deixar uns detalhes para você aí. Foi mal o GoPro? O cara está colocando uma situação, meu, danosa. Situação danosa aí, hein. Vai que vai aí? Pode ir indo? É que eu acho que ali, ali molhou de novo. Eu estou... Eu não estou para disposição para entrar nessa lama. Mano, onde está essa pedra aí, hein? Legal, agora é minha vez, é isso? Agora é minha vez, é isso? Porra, irmão, vai dar merda ali, caralho Pode ir, filho É, vai piloto, né? Vai, caralho Finge que não deu nada Se virou a GoPro foi mal, foi a árvore Ô, velho, isso é sacanagem, hein? Ô, Lano, isso é sacanagem, velho Isso é sacanagem, velho Isso é sacanagem, mano Faldisco O que aconteceu? Tudo bem? Não, nada Tá filmando, não tá? Tá filmando? Relaxa, irmão Coisa da vida Vamos aí que eu quero mais Mas só, se concentraram O hipster Boa Ante Boa Tchau, tchau. 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 Tchau.